A privação do sono diminui o nosso estado de atenção, aumenta a nossa irritabilidade. A diminuição do sono faz com que aumente a quantidade de casos de depressão. E tudo isso acaba na ponta final, me corri se eu estiver errado, afetando a memória. E muitas vezes a pessoa fala, está com Alzheimer. E você, fazendo ali uma higienização do sono, dando atenção, você consegue ver que aquilo regride. Que não era exatamente uma demência, mas o sono é um pilar muito importante. Ele é muito importante. Se não for o mais importante, viu, Atala? O sono, a ciência que estuda o sono, ela ainda se depara com obstáculos, às vezes maiores que diversas outras doenças neurológicas. É muito difícil entender o sono. É uma área da neurologia que vai crescer pra caramba ainda. Eu gosto muito de um livro que chama Por que Dormimos? Que é de um professor da Harvard. Matthew Walker. Isso. Maravilhoso. Se você ler esse livro, você vai mudar a tua vida. Porque você vai ter medo de não dormir. Exato, exato. Talvez seja mais importante dormir bem do que fazer uma dieta muito pesada. Ou fazer alguma outra coisa. Porque o nosso organismo precisa dormir. Isso é uma coisa também muito cultural e social. A gente dorme mal desde cedo, né? A gente... Eu, por exemplo, tinha televisão no meu quarto quando eu era criança pra eu parar de encher o saco dos meus pais. Então, a gente já começa com estímulos cerebrais noturnos. A higiene do sono muito ruim. Então, hoje, você tem um carregador de celular que tem uma luzinha vermelha. Você tem uma janela que, às vezes, não tem um blackout. Você tem alguma coisa fazendo um barulho constante. Por exemplo, um ar-condicionado um pouco mais barulhento. Alguma outra coisa. Não pense que o seu cérebro não capta isso. Ele capta, sim. E, dependendo da situação que nós estamos envolvidos. Por exemplo, eu sou médico. Eu trabalho o dia inteiro. Eu vou querer ir pra uma academia às 7, 8, 9 horas da noite. Com certeza, aquele pico de adrenalina que eu vou gerar vai implicar no meu sono. Não é correto eu fazer isso. Às vezes, não tem como. Mas, isso é uma coisa que tem que ser pontuada. Existem pessoas que acordam melhor de manhã. Tem pessoas que acordam melhor pela tarde. Isso já é reconhecido. E a nossa sociedade não tá nem aí pra isso. Então, o certo é você acordar cedo e trabalhar. E você trabalhar ao longo do dia. Tem gente que trabalharia melhor à tarde. E tem gente que trabalha muito mal à tarde. Trabalha muito bem à noite. Tem gente que estuda melhor à noite. Então, nós somos pessoas diferentes. E, com certeza, o sono tem grande impacto no que nós fazemos de degradação de substâncias neurológicas. A própria participação da retirada de metabólicos cerebrais. A regulação da função neuronal. A geração de memórias de longo prazo. O aprendizado tá muito envolvido. Os sonhos. Tudo isso tem importância pra nós. Isso tem correlações emocionais conosco. E outra coisa. Nós somos... Como nós somos uma população que está envelhecendo cada vez mais. A gente não pode esquecer da polifarmácia. Qual remédio não envolve o sono? É difícil você encontrar um remédio que não tá implicado em alguma fase do sono. Seja do sono REM. O sono não REM. O início do sono. O despertar. Então, hoje muita gente usa antidepressivo. Tem gente que gosta de utilizar um zolpidem. Tem gente que gosta de utilizar sedativos. Que gosta de utilizar remédios pra ir pra academia. Como aqueles pré-treinos. Tudo isso envolve o nosso sono. Vai interferir. Exato. Vai interferir. De maneiras que a gente nem imagina. E a combinação de tudo isso. Até mesmo os antipertensivos. Nossa. É difícil imunizar com isso no dia a dia. Então, o sono hoje, na minha opinião. Talvez seja o ponto da área da neurociência. Que mais vai impactar e vai crescer. E vai direcionar um pouquinho a nossa saúde do envelhecimento. Saúde populacional como um todo. Eu acredito muito nisso, viu? Eu compartilho sobre a importância do sono. Eu costumo dizer que ele é o alicerce pra todo estilo de vida. Você dormindo mal, você vai se movimentar menos. Vai comer pior. Vai ter uma saúde mental pior. Então, privilegiar o sono é fundamental. Então, vamos lá.